A CIDADE NO BRASIL Agora é Piranhas. Traipu é Piranhas. Três de abril de 2017. Em 150 metros, vire à direita na Rua Prefeito e Delfonso Melo. Agora são 11 horas da manhã. Estou saindo daqui, condesindo a Piranhas. Vire à direita na Rua Prefeito e Delfonso Melo. O objetivo final é Piranhas. Também as mares do Rio São Francisco. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Então, estou aqui na cidade de Traipu. O meu objetivo é 3 horas da tarde estar em Piranhas, no máximo. Eu vou chegar a volta de... Duas... De meia, duas horas. Cidade de Traipu. Vamos lá. 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 Não vi nenhum carro velho aqui. Aqui que é o X da questão, né? Continue na L487 por 11 quilômetros. Estou no chão. Estou na L487 por 11 quilômetros. Estou no chão. Estou no chão. Estou no chão. Estou no chão. Vamos lá. Aqui é a entrada na cidade de Traipú. Traipú, Alagoas. 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 Chove e nem tem esperança de chover. Esperança pode ser até que tenha, né? Mas... Tem previsão de chuva. 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 Rodovia Alagoana. Detrai Pua Piranhas. Tem previsão. Tem previsão de chuva. Tem previsão de chuva. Tem previsão de chuva. Estado de Alagoas Sofre com a seca Estou entre Traipu e Giraldo Ponciano Tudo seco e torrado Em 600 metros, curva suave à esquerda Curva suave à esquerda Curva acentuada à esquerda Depois curva suave à esquerda